e aí galerinha do youtube beleza que é beta eletrônico a gente de novo aqui para dar boas dicas vamos nessa hoje eu vou ensinar para vocês como remover esses botãozinho aqui tá vendo são os botão são os botões laterais que temos no aparelho né que são botão que liga o mais e menos né que dá volume para mais e para menos esse botãozinho que vem aqui do lado aqui da mesmo e é o botão power também botão de mais e menos ó e aqui fala esse velho lado separado é o power do mais menos o volume mais e menos esse aqui já vem tudo em um lado só então quando esse botão da defesa costuma muito da defeito porque de tanto você apertar ligar às vezes a pessoa na parede não quer ligar tá muito descarregado e a pessoa força muito para ligar achando que o problema tá com o papel está com defeito que não quer ligar a visão para ele tá descarregado e aí força 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 às vezes o problema de software só vai funcionando até que esse botão aqui ele quebra né de parte que é que é um plásticozinho vocês verem aqui é um plásticozinho então acontece de estraga muito dá muito defeito ele é bem sensível se você reparar é bem sensível se você der calor aqui errado aqui você troca ele errado aqui ele derrete aqui ó você perdeu o botão ele não clica mais então eu vou dar um macete para vocês como tirar ele sem danificar ok é uma outra coisa aí galera que eu vou falar para vocês é o seguinte muita gente fica me perguntando qual temperatura que você usa na sua estação de solda né galera entenda uma coisa estação de solda vai depender de cada um eu tenho uma estação de solda aqui que a minha estação de solda ela é digital né e para cada e para cada estação de solda tem analógica elas são bem diferentes não esquecendo galera ó a blindagem Zinha para proteger aonde você você não vai mexer tá vendo ó aqui tem os outros dois botão aqui tá vendo ó eu vou fazer a proteção deles ó ó que beleza para que fita crepto ó para lá que lindo ó como encaixa bonito tá vendo o lado de cá não tem o que fazer nada você só tem que ter cuidado com as anteninhas aqui mas na dúvida vamos fazer só para demonstrado mesmo na dúvida a gente faz né na dúvida vamos proteger as antenas vim aqui os contatos né você bota aqui ó bota do lado de cá que fica melhor por causa dessa pontinha aqui tá atrapalhando então vamos não mas tem que ser esse aqui pronto aí que beleza só você achar uma posição correta para colocar show de bola aí então galera voltando ao assunto né é então cada uma estação é diferente da outra então você vai regulando você coloca no 380 regular você tá vendo que a peça não tá saindo tá com dificuldade de tirar você vai aumentando aos poucos entendeu 380 400 até chegar ao grau que a peça saia com facilidade vamos nessa relembrando galera eu sempre vou tá falando isso no meu vídeo porque isso é fundamental até entrar na cabeça de vocês calor ao lado da peça nunca em cima da peça se não você derrete ela certo vamos nessa e ela tá 420 graus ó o fluxo ó o fluxo passou a parte de sobra como funciona né e ela não tô fazendo com muita precisão porque do jeito que tá o celular aqui para poder filmar né também te dando agilidade mas mesmo assim a gente faz tá botando aqui nesse âmbito você viu o movimento da extração de nespírito né botando aqui nesse âmbito você viu o movimento da extração de nespírito né bom galera tirei ela tá vendo tirei a peça sem danificar ela né bom galera tirei ela tá vendo tirei a peça sem danificar ela né pode reparar aí que a peça saiu perfeito vou dar uma limpadinha nela um pouquinho de fluxo mas ela fica meio pretinha assim mas isso aqui não é não é ela tá com defeito não hã com a do fluxo que vai dar uma calor aqui Então galera, você vê que eu tirei a peça, e eu não a danifiquei, pode olhar que o plástico Ela está em perfeito estado, vamos testar aqui para ver, funcionando normal, clicando normal, vamos colocar no lugar Aí galera, você vê que eu tirei com o fluxo pastoso, mas eu vou usar o fluxo líquido para você ver que funciona do mesmo jeito Tá vendo, vou colocar, vou usar o fluxo líquido, eu posso tanto usar o líquido quanto pastoso nessa área aqui Aí vai ficar o critério de cada um, certo, vamos recolocar, para recolocar é mais fácil ainda Primeiro você dá o calor na placa, primeiro você dá o calor na placa para amolecer o lugar que você vai soldado Você dá o calor na placa, aqui você pode dar na direção certinha da solda, porque está sendo um componente, a solda já ficou brilhosa, mole Aí você vem com a peça aí, e a linha Bom, já foi Ok, viu que facilidade Esse fluxo líquido ajuda até a lubrificar o botãozinho, né A mão aqui vai estar quente Segurar aqui, vou limpar Olha, tomzinho colocado com sucesso, ó Que beleza Funcionando, ó Porque não dá para vocês ouvirem o cliquezinho, ó, ele dá um cliquezinho Show de bola Clicando Normal Galera, se vocês gostaram do vídeo, dá aquele like Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino Galera, dá o like, galera, ajuda o canal, valeu Obrigadão Fui Arranjou